E aí galerinha do Youtube, eu vou passar uma dica aí pra vocês aí, como você conservar o seu Play 2 com mais tempo Você vai ligar ele e vai deixar ele com a tapa aberta ligada por 10 minutos Aí depois dos 10 minutos você vai pôr o DVD, vou fazer uma demonstração aí pra vocês verem Aí ó meu Play é esse aí ó, é você vai pegar aqui ó, abrir a tampinha e vai ligar ele Aí você vai deixar ele desse jeito aí ó, por 10 minutos Você tem que deixar com a tapa aberta e ligar por 10 minutos, por aquecer, porque é lente né Você tem que deixar ele aquecendo aí, 10 minutos, aí depois dos 10 minutos você coloca o jogo Você vai deixar ele do jeito que tá aí ó, ligado com a tapa aberta pra cima e aquecendo aí por 10 minutos Depois dos 10 minutos você vai e coloca o DVD, então foi isso aí galerinha, valeu por ter assistido o vídeo aí